Gente, eu sou Cinderela. Então, a gente vai lá no zoológico que eu vou comprar uma gata. Vamos lá comigo? Espera um pouco que eu já volto. Gente, aqui está o zoológico. Vamos ver o que tem aqui. Gata, negócio e livro. Vamos lá. Ai, que gata é mais linda. Eu vou levar. Eita, gente. Ai, gente. Oi, irmão Sato. Tudo bem? Então, eu venho cobrar tudo isso. Então, eu vou pegar a gatinha. Ui, gatinha. Já volto, gente, que eu estou com um probleminha. Aqui. A gatinha aqui. Eu vou para... A gata não precisa. Tip, tip. Tip. Oi, gente. Então, agora vamos para o pagamento. Eita, a gatinha. Ai, de novo um probleminha. Já volto. Pronto, gente. Agora vamos para o pagamento. Tudo certo, moça. Pronto, moça. Está aqui tudo. Obrigada. Obrigada, eu. Gente, foi esse vídeo. Vamos fazer uma música para vocês. Ai, gente. Cadê minha voz? Vamos, gente. É, um, é, dois, é, três, e já. Tchau, gente. Um beijo com a Cinderela. Tchau.